Olá, internauta! O professor Janias na área. Estamos aqui desta feita para fazer a gravação da videoaula sobre o tema Repetição Automática de Vídeo em Vídeo. Observando nos fóruns, constantemente as pessoas perguntam como fazer a repetição automática de vídeos no YouTube. São pessoas iniciantes e às vezes muitos que já têm há algum tempo na internet, no YouTube, mas que não sabem esse procedimento. E as respostas às vezes são das mais absurdas delas que chegam a dizer que não tem como fazer essa repetição e outros que usam uma forma laboriosa ou um procedimento laborioso através do laço ou do loop para poder fazer a repetição. Nós temos aqui querendo colaborar com os nossos internautas, iniciantes, uma forma bem fácil de fazer a repetição. Pois bem, aqui nós temos a URL do vídeo. E é nessa URL que nós vamos trabalhar essa situação de mudança para que se repita o vídeo. que é a URL de todo o vídeo no YouTube é assim. Até aqui é uma parte fixa. Todos têm essa parte. O que vai alterando nos vídeos é essa outra parte que depois abaixa. E é aqui nessa parte fixa que nós vamos fazer as alterações ou a alteração inserindo bem aqui a palavra em inglês RUIP. Aqui, nessa... Quando termina a palavra YouTube e entre o ponto. Então, inseri na URL do vídeo a palavra RUIP. Aqui temos a URL normal. Coloquei aqui para o seu celular. Normal. E você vai inserir aqui, depois de tudo, aí RUIP. Aqui, ó. Tá bem? Só isso. O resto normal. Quando você der entre ou clicar na seta do navegador ou do Browse que é aquele procedimento normal quando você coloca a URL de um site ou de um vídeo, etc. E você aperta entre ou clica na setinha. Normal. Essa URL aqui vai se transformar nessa. Automaticamente ela fica assim. LISTEN. Aqui, ó. LISTEN ON RUIP aqui. Em inglês. E... O que ocorre é o seguinte. Voltando aqui. Quando esse vídeo terminar aqui automaticamente ele inicia aqui sem precisar de você ver aqui e clicar novamente. Esse é um procedimento usual e prático para fazer repetição de vídeo no YouTube. Constantemente nós queremos ouvir músicas fazendo um fundo musical de uma gravação ou às vezes até trabalhando e ouvindo músicas e não temos aquela preocupação de todas as vezes que terminar aquela música você tem que ir lá e iniciar novamente aqui, ó. Vem aqui clicando e iniciar o vídeo. automaticamente ele entra. Portanto é um procedimento prático fácil né e aí está. Meu carinho internauta espero ter continuído com você tchau fui tchau 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 tchau